Música Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, eu estou aqui lavando o carrinho de mão Que hoje nós vamos matar umas coca Os machos, gente, tem muito macho E aí quando tem muito macho É difícil para a gente localizar os ninhos, né? Achar os ninhos Então a gente vai diminuir bastante os machos Deixar só os quatro mesmo Deve ter uns trinta por aí E daí, gente, eu vou... Muita gente no meu canal perguntando Se a gente come a coca Sim, a gente come E hoje eu vou ensinar para vocês como é que preparar a coca Eu vou almoçar hoje mais a Fran aqui E uma coca juntinho com vocês Pessoal, que Deus abençoe O dia de cada um de vocês aí que estão vendo esse vídeo, tá? Fiquem todos na paz de Cristo E vamos lá, eu vou matar elas agora Pessoal, pessoal Um carrinho de mão cheio de coca Ela nunca vai comer tua horta, né? Pessoal, a gente não vai comer todas não A gente mata e coloca no freezer Aí vai comendo aos poucos Aqui é só eu, a Fran O fogão já está ali Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí, pessoal Parar o tipo de coca aqui Agora nós vamos sapecar elas, viu? Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Olha pessoal, tchau, tchau Olha pessoal, abertinho Eu vou limpar ela Eu vou limpar ela aqui por dentro direitinho Que ela tem assim Nem só ela, né? A galinha também tem isso aqui É pra gente tirar Olha só o tanto que ela está gorda, gente Olha só o tanto que ela está gorda, olha só que ela está gorda, olha só como está gorda E aí E agora eu vou picar, né? E agora eu vou picar a galinha, a carne dela é mais escura um pouco, tá vendo? Nas coxas aqui, ó Tá vendo? aqui até que tá parecendo com uma galinha mesmo carne de galinha mas é uma coca e gorda vamos picar ela agora e vamos começar a fazer o nosso almoço senão Maria já tô é com fome essa é a moela gente você vem e corta ela aqui olha gente tá vendo é a comida é a ração é a ração que a gente dá pra ela tem até pedra aqui dentro tá vendo tá limpinha agora você vem e tira essa pelezinha aqui amarela tá vendo a moela gente eu corto ela em duas partes porque senão dá briga tem que ser um pedaço pra mim e outro tá frango eu nem gosto você não gosta não mas na hora que tá cozinhando lá ela vai lá e come eu não gosto olha os miúdos aí tá vendo coração fígado e a banha do do cocá agora nós vamos picar gente os pedaços tá da mesma forma que eu mostrei pra vocês naquele dia do mesmo jeito da galinha hoje minha faca não tá vergonha igual a vocês aqui hoje vocês não vão criticar minha faca não aqui é aquele mesmo processo gente nós cortamos matamos sapecamos né com o maçarico demos aquele banho né nela daqueles eu gosto de passar a faca assim só dá mais uma amizade vai que ela é bonita e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto